Esse vídeo tem que começar com o plantão, plantão pató, senhoras e senhores, vencemos! É isso mesmo, a partir de amanhã, seis e meia da manhã, estarei ao vivo na minha live pra gente assistir o Invitational de Rainbow Six Siege, o grande mundial, né? O Invitational é o grande mundial, o grande campeonato do ano de Rainbow Six Siege com imagens! Sim! Deu certo, chat, é isso. Depois desse um ano aí streamando sem imagens, os jogos da FaZe, depois de toda aquela confusão que rolou na final do Brasileirão, sim, é oficial, a gente vai poder transmitir o campeonato inteiro. Inclusive porque o Invitational é o momento de anunciar os projetos, as novidades e eu acho que a Ubisoft tá vendo que o rumo que o Rainbow Six tá tomando precisa mudar, precisa ser uma mudança mais drástica, precisa ser uma mudança mais definitiva, então eu acredito que a gente vai ver muita coisa boa, muita coisa muito legal nesse Invitational e eu vou ver com vocês, jovencinhos! Eu sei que esse projeto de liberar os streamers já vem de muito tempo, não foi porque gostaria, gostaria sim, chegar e falar foi porque a gente causou na final do Brasileirão, mas não foi, tá? Foi um projeto que já vem de muito tempo sendo analisado pela Ubisoft, inclusive fica aqui meu agradecimento em especial pra Ubisoft Brasil e não vou ser só eu, tá? Vão ter outros streamers também, eu vou deixar cada um dos streamers aí anunciar porque vai ter muita gente e vai ter muita gente que não é do Rainbow Six, tá? Vai ter muita gente que é de outros jogos aí e que eu acho que vai ser muito bom pro game nesse momento tão importante jogar. Mas enfim, fica aqui meu agradecimento pro Ubisoft Brasil. Além do que vai ter drops, então venham assistir a live porque vai ter drops de itens exclusivos do Invitational. Começa já amanhã, 6 da manhã, vão ser dias incríveis e intensos. E pra você, mano, que me conhece do Rainbow Six ou que acompanha do Rainbow Six de algum tempo, seria muito massa e muito importante se você pudesse amanhã, a partir das 6 da manhã, a hora que você acordar, a qualquer momento, liga a live lá, deixa rodando, assiste, vem comigo, vai ser muito do caralho. Já tem código de skin, a FaZe já me forneceu aqui uma porrada de skin da Valk pra sortear. A gente vai sortear camisetas da FaZe. Mano, vai ser insano, vai ser insano. Então a gente vai streamar tudo, tá? E eu conto com vocês nessa aí, porque é importante pro Rainbow Six e é muito, muito, muito importante pra mim. É muito importante pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu fui, que eu briguei, que eu dei a cara, que eu falei, que eu... E agora essa parada não deu resultado, velho! Aí o bagulho vai ficar louco. E não só, rapaz, a gente não gosta de você, não quer achar de você. A razão tá há dois anos streamando essa imagem, ele merece também a sua presença. Então, mano, vai ter muito streamer. E o cão, com certeza, vai estar também, né? Porque ele é embaixador da NIP. Então assim, mano, vai assistir amanhã a Invitational de Rainbow Six, tá bom? É importante pra comunidade, pro jogo e pra nós individualmente também, porque esse projeto é um projeto que a gente tá dando a nossa cara ali. E, mano, é isso. Tô feliz pra caramba. É um vídeo de anúncio. Faz tempo que eu não faço vídeo de anúncio, mas vencimo, velho! Vencimo, mano! Pode comemorar! Fã do Rainbow Six! Essa é nossa, hein? Tamo junto. Amanhã começa o Invitational. Vamo que vamo!